E a Rosa vai dizer, os capitalistas não aumentam a sua produção só para aumentar a produção. Eles precisam de uma razão para isso. E a razão qual é? Então só pode existir uma demanda prévia à produção. E aí a resposta dela é a seguinte, essa demanda não pode vir daquele sistema fechado, já que o que é produzido é consumido, essa demanda só será encontrada fora do sistema capitalista fechado. E vai vir das colônias. Essa vai ser a resposta. A acumulação do capital é o resultado das aulas que ela deu, enfim, das aulas que ela deu como professora de economia política na escola do partido. Aí publicou o livro, recebeu uma saraivada de críticas. E para responder a essas críticas, ela escreveu um texto que tem esse nome de anticrítica. A acumulação do capital recebeu críticas de três tipos. Primeiro tipo, críticas de ordem técnica. Então os resenhistas do livro mostraram as contradições e lacunas na argumentação da Rosa e foi nas resenhas que houve de 1913 a 1926. Depois, críticas de ordem teórica. Muitos autores rejeitaram toda a concepção de Rosa de que a acumulação era impossível no sistema capitalista fechado. Lênin rejeita isso, Bukhari, que se apoia em Lênin. Então, são dois críticos da Rosa também. E, finalmente, as críticas de ordem pessoal e machista. Porque era inaceitável para especialistas como Kautsky e Plekanov, o russo Plekanov, que uma mulher revolucionária se pusesse a criticar Marx, o gênio. A crítica teórica é equivocada e só uma pequena parte do livro, como eu comentei, esses sete capítulos finais, de um total de 32, é consagrada a análise do imperialismo e da penetração capitalista nos países não capitalistas. Mas é precisamente aí. Na análise detalhada do modo como as economias não capitalistas são transformadas à força em economias capitalistas, ou seja, como se dá em escala planetária a expansão do capitalismo, é aí que reside a força do livro. A conclusão dela, então, é a seguinte, é que para resolver o problema da acumulação, as economias capitalistas e os seus estados precisam invadir, precisam ocupar dimensões não capitalistas do mundo. Então, essa demanda tem que vir de fora, e justamente por isso é que os capitalistas, para poderem acumular capital, eles precisam ocupar, eles precisam invadir, eles precisam ocupar esses espaços ainda não ocupados, que são os territórios. Ou então, a produção artesanal, que é o que ocorre, por exemplo, no começo do capitalismo, havia uma produção artesanal e o capitalismo, no seu processo de desenvolvimento, vai destruindo, substituindo essa produção artesanal por uma produção industrial. É um longo processo histórico, etc. Mas, enfim, você mesmo no capitalismo mais desenvolvido, e a gente é testemunha disso hoje, você tem, ao mesmo tempo, formas de produção que não são capitalistas, dos povos tradicionais. A grande originalidade da Rosa Luxemburgo, que não foi levada em conta pelo marxismo ortodoxo no século XX, consiste em ter percebido que, eu cito, a pilhagem que ocorre nos países coloniais por parte do capital europeu, que o Marx restringia ao período da chamada acumulação primitiva, é uma característica do capitalismo, mesmo em sua plena maturidade. Um processo que prossegue até os nossos dias. A Rosa procura mostrar, nesses capítulos históricos, que coexistem várias formas de produção, tanto na Europa quanto nos países coloniais. E que, desde o início da era capitalista, ocorrem trocas intensas entre essas formas não capitalistas de produção e o capital europeu. E essas trocas são sempre desiguais e violentas. O capital, mesmo em sua plena maturidade, não pode prescindir da existência concomitante de camadas e sociedades não capitalistas. O capital não pode existir sem contar com a presença dos meios de produção e da força de trabalho de toda a parte. Tem uma parte do texto em que ela diz que o capital precisa da força de trabalho das raças não brancas. E ela, isso os comentadores, dizem que ela é uma das poucas, praticamente a única, que se refere à força de trabalho das raças não brancas, como ela é absorvida pelo capital. Para o desenvolvimento pleno de seu movimento de acumulação, ele necessita de todas as riquezas naturais e da força de trabalho de todas as regiões do globo. Uma vez que, de fato, em sua maioria, estas se encontram ligadas às formas de produção pré-capitalistas, que constituem um meio histórico de acumulação do capital, daí resulta a tendência incontida do capital de apossar-se de todas as terras e sociedades. Então, o primeiro momento é da destruição das economias naturais ou economias de subsistência. Então, os exemplos que ela dá, o exemplo do colonialismo inglês na Índia e o colonialismo francês na Argélia. Aí ela mostra com detalhes como a propriedade privada foi introduzida à força nesses países, na Índia e na Argélia. Segundo momento, como é que o capital acumula? Forçando os produtores não capitalistas a entrar no mercado econômico mundial. Aí os exemplos, são os exemplos chocantes que ela dá, que é uma coisa que é chocante até hoje, que são as duas guerras do ópio na China. A primeira guerra do ópio, que é de 1839 a 1842, que tem o objetivo de obrigar os chineses a importar ópio da Índia, dominada pelos ingleses. E depois, a segunda guerra do ópio, 1857-1860, que é a guerra da Inglaterra e da França contra a China, que pretendia forçar a abertura da importação de ópio e depois a abertura da China ao comércio. Então, a abertura da China ao comércio começa com a forçar a barra para fazer os chineses consumirem ópio. O terceiro momento da acumulação do capital, o que é que o capital faz? Destrói as economias camponesas e as economias mercantias simples. Aí os exemplos, para o MST, esse capítulo é interessante, porque tem horas que parece que ela está falando do presente, da pequena propriedade. Os exemplos são os Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Então, esse capítulo da economia camponesa trata da separação entre a agricultura e a indústria. E ela dá como primeiro exemplo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o fazendeiro americano, ela usa o exemplo da fazenda, uma fazenda chamada Bonanza. Bonanza. O fazendeiro americano produzia tudo aquilo que ele precisava na sua fazenda. Ele era totalmente autônomo. Produzia ferramentas, comida, roupa. Mas depois da guerra, da secessão, mudou tudo. O fazendeiro viu-se obrigado a comprar quase tudo que ele fabricava antes. E para isso precisava de dinheiro. Um quarto momento, que já está mais próximo do presente, como é que o capital acumula? Com a dívida e o endividamento crescente, por meio do crédito internacional e da exportação de capitais. E por fim, o quinto momento da acumulação do capital, por meio da colonização formal e informal. O capital acumula, por meio da colonização formal e informal, transformando regiões, países e povos em súditos das grandes nações capitalistas. Mas quanto mais violento, enérgico e exaustivo é o esforço imperialista na destruição das culturas não capitalistas, mais rapidamente ele destrói a base para a acumulação do capital. Quanto mais ele destrói aquilo de que ele se alimenta, ele se alimenta daquilo que está fora dele, das terceiras pessoas, das economias não capitalistas. Quanto mais ele destrói, mais ele acaba com essas economias, mais ele se destrói a si mesmo, mais ele destrói a sua base de acumulação. Recentemente, tem um sociólogo alemão, eu gostei muito do artigo dele, talvez vocês tenham lido, o Wolfgang Streck, que ele publicou o artigo dele na New Let's Review, e depois foi traduzido na revista Piauí, de outubro de 2014, e o título do artigo é uma pergunta, como vai acabar o capitalismo? Ele diz, o capitalismo vai acabar, ele vai entrar em colapso, ele não tem como se manter. E ele enfatiza três tendências. A primeira das tendências, decline o persistente da taxa de crescimento. O capitalismo não está crescendo. Para os economistas, os economistas dizem que o capitalismo tem que crescer a uma taxa de 3% ao ano. Não está crescendo. Então, se não está crescendo, isso foi agravado pela crise de 2008, que persiste. Segunda tendência, aumento do endividamento nos principais países capitalistas. Endividamento de governos, de empresas, de bancos, de famílias. A terceira tendência, o aumento crescente da desigualdade da renda e da riqueza. Que isso é uma coisa que tem se falado muito agora aqui na nossa imprensa, com esse relatório da Oxfam, por exemplo, mostrando que os seis mais ricos do Brasil têm a mesma fortuna de 100 milhões de brasileiros. Então, esse aumento da desigualdade é uma coisa chocante no mundo inteiro, e aqui mais do que em qualquer outro lugar. Então, existe um círculo vicioso entre essas três tendências, que se reforçam mutuamente, o que mostraria que o capitalismo entrou, eu cito o Wolfgang Streck, ele diz, num processo contínuo de decadência gradual, lento, mas aparentemente inexorável. São necessárias instituições que detenham o moinho satânico, ele usa essa expressão, o moinho satânico do capital. E Polanyi, então, se refere às três mercadorias fictícias, trabalho, terra e dinheiro. Eles precisam de controle sobre a sua mercantilização. Então, o raciocínio do nosso amigo aqui, sociólogo alemão, é bastante baseado nessa coisa do Polanyi. Ou seja, se o socialismo e o sindicalismo foram destruídos, eram as forças que continham a mercantilização total de tudo, continham a mercantilização do trabalho, da terra, da natureza e do próprio dinheiro, o capitalismo não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver. O colapso ocorrerá, mais dia menos dia.